Conectividade sensitiva que surge quimicamente Corpos que borbulham numa vontade de desfrusturização emotiva Corpos explodem em pedaços muito largos e duros São carcaças que se rompem esquizofrenicamente cansadas Desconderem todos esses pensamentos libertários A primeira revolução começa na carne Celebrando a tira, vitalidade de toda a crença Não há instituição que te mereça Na panetizando o extinto, o corpo espirra a sua presença Deslocando a redundância, esse agora não acaba mais Eu sou o texto Se agora eu sou o texto O que resta do macaco? O que resta do macaco? Imerso num gigantesco mar azul de desejos e liberdade A fusão dos corvos exige proximidade Através dos olhos que brilham com a curiosidade E se fundem como duas galáxias Rompendo limites dimensiais Num momento de trance com os da beleza A fusão dos corvos exige proximidade Você acha que sabe o que é silêncio? Isso apresenta significação Som mudo, orgânico, acústico, oscilante, elétrico Um, dois, três, quatro Onde? Onde? A, B, C, E, E, F, G, 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 G. A questão é a seguinte, eu acho que a gente não tinha, ninguém tinha que ter expectativa nenhuma da gente, A gente produz, mas o que a gente faz não é bom, não é ruim, não é nada. A gente não vai ser lembrado por isso, pelo que a gente fez. Não tinha que ter expectativa nenhuma. Mas, no entanto, isso existe. Essa despertador aqui é de manhã. A gente não tá fazendo nada que a gente não faz várias vezes. Será que não é mais útil ele pegar e gravar esse parudo que ele tá fazendo? Isso pode ser tão redundante quanto a nossa conversa. Vamos lá. Vamos lá. O livro em decifravel na tua prateleira, escrito de qualquer paspalho como eu. PEDAÇOS DA MESMA MENTIRA PEDAÇOS DA MESMA É ILUSÃO PEDAÇOS DA MESMA MENTIRA PEDAÇOS DA MESMA MENTIRA PEDAÇOS DA MENTIRA PEDAÇOS DA MESMA MENTIRA PEDAÇOS DA MESMA MENTIRA PEDAÇOS DA MENTIRA PEDAÇOS DA MESMA MENTIRA PEDAÇOS DA MESMA MENTIRA PEDAÇOS DA MENTIRA PEDAÇOS DA MENTIRA PEDAÇOS DA MENTIRA Simplifico Simplifico Acusamos o senhor de usar cobaias humanas em seu experimento, muito embora se tratassem de viciados. Exatamente, acusamos do uso de estupefaciente. Sinto decepcioná-los, senhores, mas em minha experiência não usei LSD ou qualquer outro tóxico. Usei simplesmente água destilada. SQUARE ROOTS Eu sou o número que multiplicado por mim mesmo me compõe Enquanto na matriz um novo mapa de primos elege O VERDICE Aqui Eu Você O VERDICE O VERDICE O VERDICE A coroa feita com a pena do pássaro sagrado da eternidade Use somente nos grandes momentos e suas grandes batalhas Mas antes disso, terá que ir para o deserto mais longínquo, mais distante E ir lá, lutar com todos os demônios e vencê-los Psicosomática, coroa da pena do pássaro sagrado Atribui, consuma, some ao nó Nosso é o meu nó É quem era Uma rima fácil aqui É um cenário de rimas que eu comprei E a foto que eu não tirei Uma silhueta de luz Rima, sina, a bailarina conduz pela sombra e pelo amor É interno retorno Mendo tiro a voz das memórias Se transformando Comuncando O folclore urbano Me tiro a voz Revalho, não Revalho, não Revalho, não Olhar do cão que é olhar do pai e da mãe Do outro, outro ser humano enterrado pela identidade da entidade Cidade Abrigo secreto Do verme Sem visão Tateando Tateando em cada abril Me deu uma razão pra crer em você Te dou três sentenças com reticências Te julgo ódio, amor e o melhor Te condeno a dúvida Dúvida Onde se fixa a imagem do eu ideal E onde se determina esse quem e eu Com a sua função de invalidade De maestria De distinção De distinção Não que pegamento Encontre bem Encontre bem Que vai ser Aquilo que é É isso Quando a dúvida tem que não e os seus seus gritos Eu não podia imaginar o que estava por vir Era tarde demais que a gente me salvar de você Não te perdoe Não te perdoe Esteja onde estiver Sei da tua certeza Tarde da noite Olho teu rosto E entendo você Eu não sei Tchau, tchau. Tchau, tchau. Me gelo, viro lágrima, me revelo em todas as nossas fotografias. Num único e constante poema, pra sempre o mesmo, ser sempre o mesmo. Tchau, tchau. 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 Sangra e o coração vazio pela lua Ela me eclipsa Sugiro, façamos isso tudo Uma grande chama Fogueira, incêndio Pra nos aquecermos Numa dessas noites frias Me ensinaram no auge O organismo casulo é sobretudo uma experiência de aprendizado científico Uma nova proposta de acumulação do saber O organismo casulo inicia-se como alternativa ao consumo do espetáculo alienante Produzido pelas máquinas corporativas E aos poucos vai tomando lugar como uma nova forma de espetáculo Onde a produção de autoconhecimento e reflexão sobre a condição humana é constantemente aprimorada O organismo casulo é espaço de acumulação empírica do saber Como no conceito delusiano de máquina abstrata O casulo está sempre na linha tênue e invisível De uma forma ainda não territorializada Já que o espaço da tua existência são as redes virtuais Sua forma será sempre mutável Em fases mais avançadas de sua existência O casulo torna-se um organismo autoprovedor Pela e da própria comunidade de células Que vai gerar ao redor do mundo Que por sua vez estarão gerando novos organismos casulo De outros nomes e outras formas Trazendo equilíbrio e autocrítica para a facilidade do maquinário E para o próprio conceito de organismo casulo Aquilo que no organismo dissolve e coagula É a estrela que sangra e da luz a tal estrela que dança O suor nos esquenta O que sangra o sol? Sangra a lua 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 Solver e coagula 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Relate quanto tempo o sujeito demorou para responder após o primeiro choque Sem punição Sem punição A punição é muito comum na natureza e muito aprendemos com ela Uma criança corre desajeitadamente, cai e se machuca Toca uma velha e é picada Tenta tirar o osso de um cachorro e é maldida A inconsequência aprende a não fazer mais mais coisas novamente Skinner 1973 Mencione o tempo total de choque levado pelo sujeito e quantas tentativas de fuga Comente as respostas emocionais, se ocorreram Eu odeio o meu rosto nos seus olhos Eu quero ver teus olhos sangrar Porque eu odeio o refaço do meu corpo Hoje eu sou você Abre a boca pra eu cuspir 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 Preciso de um plano pra encherrar Cada modernidade de desejo que não tive Porque a vida pode ser A versão demo grátis E dolorida Preciso de um plano Alguma coisa dos meus olhos Se é que há Para me esquecer hoje eu não cruzei a rua Para onde essa memória vai eu lembro E eu posso continuar crescendo amanhã Sobe a mesma natureza apaixonada primogenida Destreza Em função Da aplicação dos parentes Verdade Sabemos friar As cartas Com o grafuras Em chapos No Mills No Mills No Mills No Mills No Mills No Mills As redes de insinuações Existe mesmo um livre-arbítrio por trás da instituição Quem se importa com o que você pensou? Quem tem o poder de decisão está preocupado com status moral e conspirações A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL